É uma torcida que joga junto, joga junto. Um dos momentos mais sensacionais que eu já passei. É, a torcida é impressionante. É uma torcida que é apaixonante, que sempre está lotando o estádio. Então, Santa Cruz depende muito do torcedor. Então, nós precisamos de vocês então. Hashtag é a torcida que joga junto.